Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o ACM Neto, que é candidato ao governo da Bahia, deu um primeiro a cena à corrida presidencial agora em 2022. E isso pode ser um grande salto para a campanha de Ciro Gomes na Bahia. Vou falar sobre isso e também vou trazer aqui um react sobre um corte do Ciro no Roda Viva em dois minutos de uma participação. Olha, já falei aqui num vídeo específico sobre isso. Na minha opinião, lamentável, da jornalista Malu Gaspar. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, manda o like, o joinha. Se não gostar, deixa o dislike, faz parte, comenta, compartilha. Nós temos aqui também a opção de você se tornar membro e colaborar com o canal a partir de R$ 1,99 por mês. Tem também aqui o Valeu, que você clica e escolhe o valor. Enfim, tem várias formas de você colaborar com o canal Politizando, que luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, manchete do Globo por Camila Zarur. A Semi Neto abre seu palanque para vice de Ciro Gomes, candidato ao governo da Bahia, conversou com o presidente do PDT, Carlos Lupe. E aqui a matéria vai destacar que o ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo da Bahia, que é do União Brasil, abrirá seu palanque no Estado para Ana Paula Matos, que é do PDT, candidata a vice Ciro Gomes. Ciro que está na chapa, puro sangue aí, ele e Ana Paula. E aqui vai dizer que ela, então, participará de atos de campanha ao lado do ACM Neto. E este será o primeiro gesto de Neto em direção a um nome da corrida presidencial, disputa da qual ele vem tentando manter distância. Vale destacar aqui que o partido dele, o União Brasil, como eu disse, tem candidato à presidência, que é a senadora Soraya Tronik. E a matéria que foi divulgada na manhã, destaca algo que já aconteceu, Ana Paula já participou de uma caminhada ao lado de ACM Neto e Bruno Reis. Bruno Reis, que é o prefeito de Salvador, a Ana Paula é vice dele. Ela chegou já a postar nas suas redes sociais, foto ao lado de ACM, e a matéria vai dizer de algo, que eu paro para gravar esse vídeo 5h31, vai acontecer que Ana Paula estará, talvez você assista esse vídeo, já tenha acontecido, do lançamento do comitê de campanha do ACM. Então, isso aqui realmente é um evento importante, que vai ser notícia, vai ter muita gente, e Ana Paula estará lá. A matéria também vai destacar que ela, como o vice Bruno Reis, faz parte do grupo político, que fazia parte ali do governo ACM Neto, agora também tem fortes vinculações com o ACM e com o Bruno Reis, que já declarou voto no Ciro Gomes, eu também já destaquei isso aqui no outro vídeo, isso aqui é importante, o prefeito na capital, igual Salvador, declarar voto na chapa Ciro e Ana Paula, realmente é algo a ser valorizado. Aqui vai trazer também que desde a pré-campanha, Neto vem dizendo publicamente que pretende se manter neutro e equidistante de todos os presidenciáveis, inclusive de Ciro, de quem já foi aliado em pleitos passados. A proximidade com Ana Paula, vejam bem, porém, cria um canal de diálogo direto com a campanha do PDTista. Diz a matéria que, inclusive, Lupe e a campanha de Neto acertaram ali que Ana Paula terá liberdade para fazer campanha a Ciro nos eventos que participar ao lado de ACM Neto. Então, olha o seguinte, talvez o ACM vai manter uma certa neutralidade em si, isso até porque o seu partido tem candidato à presidência e o Ciro trata com muito respeito todos os candidatos, mas a Ana Paula, subindo nesse palanque, poderá fazer campanha e pedir voto à vontade para o Ciro Gomes. Um apoio e ligação que é importante para o Ciro, já que o ACM tem uma força muito grande na Bahia, inclusive várias pesquisas apontam ele com grande chance de vencer no primeiro turno, como a Paraná Pesquisa dessa terça indicou vitória dele com 53% dos votos, Jerônimo Rodrigues em segundo, porém bem distante ali com 18,3%. Vou deixar um link no comentário fixo para quem quiser conferir a matéria completa. E segundo o presidente do PDT na Bahia, o deputado federal Félix Mendonça Filho, que tenta a reeleição, mesmo que Neto não indique seu apoio a Ciro, o presidenciável terá o suporte da base do ex-prefeito e ele afirmou que esse apoio está vindo acumulativo. Outro ponto que eu toquei aqui no outro vídeo é, caso a C.M. Neto vença no primeiro turno, como todas as pesquisas praticamente apontam lá na Bahia, num segundo turno, se o Ciro chegar lá, com certeza o C.M. Neto faria campanha para o candidato do PDT por conta dessa relação boa que já tinha com o Ciro e agora ficou melhor tendo a Ana Paula como vice. E como eu tenho falado aqui, o grande desafio do Ciro é chegar no segundo turno. Não é fácil, não é simples, mas é possível. E se chegar, na minha opinião, tem tudo para ser eleito presidente do Brasil. E aqui vai destacar também a matéria que ao se manter neutro na corrida pela presidência, o ex-prefeito, a C.M., tenta evitar ser contaminado pela rejeição dos principais candidatos ao Planalto e sim dispor com aliados regionais. Há 14 partidos no arco de alianças de Neto, inclusive o PDT. Entre eles, também sigam as próximas a Lula e a Bolsonaro. Então, até por conta disso, o C.M. Neto, pessoalmente, tenta se manter neutro. E abre aspas agora para Bruno Reis. E assim, mais um indicativo de que o Ciro, mesmo em chapa pura, pode conseguir um diálogo e palanques em diversos estados. Aqui é o caso da Bahia, com Bruno Reis e Ana Paula, podendo subir no palanque do Assemi Neto. Minas Gerais, que é o meu estado, eu sou aqui de Uberlândia. O Ciro recebeu o apoio do candidato ao governo Marcos Pestana, que é um apoio também ali, junto da chapa do Bruno Miranda, que já aparece pontuando muito bem nas pesquisas, mesmo tendo sido colocado agora pelo partido, não ter tido o tempo e o espaço dos outros concorrentes, como Alexandre Silveira, o próprio Cleitinho Azevedo. Então, realmente, o Ciro pode, a gente não sabe, se fortalecer em alguns estados importantes nessas eleições. E agora eu vou trazer aqui um extra para esse vídeo, que é um react de uma parte do Roda Viva lá com o Ciro, em que a Malu Gaspar fez uma intervenção. Olha, o Rosa Vaz, no Twitter, ele colocou um vídeo com a seguinte legenda. Essa atuação de Malu Gaspar deveria ser disciplina obrigatória em toda a faculdade de jornalismo. Abre aspas, como envergonhar uma profissão. Se você acha que ele está exagerando, veja o vídeo, porque realmente é algo absurdo. Eu já destaquei aqui no vídeo específico que eu fiz da ida do Ciro no Roda Viva. Quem não assistiu, vale a pena. Mas vamos ver agora essa participação dela aqui, a pergunta que ela faz para o Ciro e a resposta do Ciro. Já que estamos falando em bilhões, o senhor tem falado que vai fechar o capital da Petrobras, né? Não, o que é isso? Sim, porque o senhor iria reestatizar a Petrobras para comprar, recomprar as ações da Petrobras. O senhor disse isso nesse ano, na crise dos combustíveis, que seria fácil a solução, porque o senhor iria comprar as ações que estavam na mão do mercado. Isso é fechar o capital, ficar na mão do governo. Sim. Desculpa, eu nunca disse isso. Qual é a proposta, então? Não, disse que ia comprar até 60%. Não, aí depois tem gente que fala, ah, e o Ciro destemperado, o Ciro perdeu a paciência. Olha, essa parte aqui, eu não sei se eu teria a paciência que o Ciro teve. Falar na cara duro, a mentira deslavada dessa que o Ciro quer fechar o capital da Petrobras. Olha, se fosse verdade, ele até... Não, beleza, quero mesmo. Você pode achar que isso seria até melhor, pior. Mas o Ciro nunca disse isso. Essa jornalista está no Globo, é acompanhada, é lida, fala uma bobagem dessa, ainda insiste. Não, o senhor disse, o Ciro não, não disse. Com a maior tranquilidade do mundo. E ela vai insistindo. Vejam a sequência disso. Ela tem 50,1, 50,x, eu preciso comprar 9,x para fazer 60% do capital. Só isso, eu não vou fechar o capital da Petrobras. Por favor, eu nunca disse isso. Olha a tranquilidade dele. Você vai gastar comprando esse capital da Petrobras. Gastar. Hoje a Petrobras vale 435 bilhões de reais. Pronto, calcule 10% dá 40 bilhões de reais. Tá, 40 bilhões de reais. Aí o senhor vai gastar tudo isso... Não, eu vou gastar, eu vou sacar das reservas cambiais. Eu vou trocar um ativo que está aplicado a zero e por um ativo real que se remunera com dividendos. Isso não está no seu programa. Está no meu programa? Não, não está. Aqui não está. Desculpa, está no meu programa. Não está. Está distribuído para a gente? Não está. Que a gente recebeu do TSE, não está. Não, sim, mas no TSE é um resumo que eles só aceitaram 3 bits. Se eu perguntar, 3, pum. Tá, então é o seguinte. São 43 bilhões. O senhor vai comprar 10% das ações da Petrobras para fechar o capital. Não vou fechar o capital, querida. Desculpa, deixa eu explicar. A sociedade economia mista permanecerá aberta com a sociedade com o acionismo. Eu apenas quero me assinorear de 60% para quê? Para transformá-la numa grande e poderosa empresa global de energia limpa. Mas se o governo tem 37% das ações, então para chegar em 60% você precisa comprar mais do que? Não, é das votantes. Desculpa, o governo tem 50 vírgula fração das ações preferenciais com direito a voto. Eu só quero comprar 9 vírgula X para atubar o controle do conselho de administração. Ação das ações com direito a voto. Então o senhor vai gastar 43 bilhões. Não vou gastar, vou trocar um ativo financeiro por um ativo real. Pegue um par com a aplicação da reserva e aplico em ações da Petrobras. Eu vou me dando agonia, vai me dando gastura de assistir. Imagina o Ciro, que alguém está debatendo, falando de Petrobras aí, né? Todo dia praticamente fez uma série específica sobre isso. Aonde vai? Diferente de alguns candidatos, fica falando em picanha, em cerveja, em comunismo, em fascismo e não sei o quê. O Ciro está explicando, detalhando. Aí vem a jornalista, num espaço daquele ali, com 50 e tantas mil pessoas assistindo ao vivo. Esse vídeo já passou a participação na íntegra de 500 mil visualizações, vai passar de um milhão logo. Vai lá, parece que é para implicar. E quem dera fosse só ela. Os outros ali também da bancada, com uma postura lamentável, salvo uma ou outra, pergunta mais interessante e tal. Mas aí eu não vou nem explorar mais aqui a participação dentro da Roda Viva, porque eu já fiz, insisto. Quem não assistiu, vale a pena. Porque, olha, é esse aqui o nível aí. E uma jornalista como essa, ocupa um espaço desse. Para fazer esse tipo de pergunta, você fica sempre assim, será que ela foi justamente preparada para fazer isso, para tentar desestabilizar o candidato, insistindo numa mentira, em algo que o Ciro nunca falou, e mesmo ele explicando, ela sempre dava um jeito de voltar e falar em fechar capital. Está gastando 40 bilhões. Não, não estou gastando, estou tirando aqui, passando para cá. Mas, enfim, aí a gente tem que se conter, porque o Ciro se conteve muito, mas tem gente que achou que ele ficou destemperado. bola para frente. Eu só quis trazer isso aqui para quem não assistiu, ver o que aconteceu. Isso aqui foi dois minutos. Teve duas horas ali de Roda Viva, mas o Ciro teve a oportunidade também de falar de algumas de suas ideias e isso sempre vale a pena. Pessoal, eu fico por aqui. Quem puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até mais.